Vou colocar aqui a pergunta que o Brandon fez. Tem alguma dica na hora de falar? Quando eu vou falar, sempre esqueço como formar as frases e as palavras. Então. Se você está esquecendo, Brandon, da hora de falar, é porque você não praticou o suficiente antes. Você não praticou o suficiente. Você, para você usar na hora, tem que estar na ponta da língua, né? Tem que estar na ponta da língua. Então, para estar na ponta da língua, precisa de ter prática antes. Prática falando, não só escrevendo, né? Então, se você acha que você vai estudar um pouco, você vai entender. Ah, tá, entendi, fiz o exercício e aí na hora de falar eu vou saber usar. Se você pensa isso, você está enganado. Você só vai conseguir mesmo falar praticando a fala. Então, na hora que você tentou falar, você estava praticando a fala. Então, você esperar que você consiga usar sem problemas, é impossível. Você usar na fala, fala sem problemas, sem ter treinado antes. Então, a hora que você tentou usar, foi tipo um treino para você. Aí você pode ter conseguido usar ou não, ou às vezes ficar meio assim, difícil de... Ah, eu consegui falar, mas eu me enrolei, né? É porque era um momento de prática ainda para você. Não era um momento de aplicação real. Quer dizer, poderia ser uma aplicação real, mas para você, você estava num nível de ainda precisar praticar a fala. Então, por isso você não conseguiu usar. Então, o que eu recomendo é você tentar fazer uma prática de fala. Se você não tiver nem para você fazer a conversação, pelo menos tentar ler em voz alta as frases, as palavras. E tentar se imaginar, eu acho que isso é bom. Tenta se imaginar numa situação em que você está falando aquilo para alguém. Por exemplo, você quer praticar uma estrutura assim. Alguma coisa lá, doco desuca? Onde é que fica tal coisa, né? Aí você quer perguntar, onde é que fica alguma coisa? Aí você quer perguntar, onde fica o supermercado? Supa lá, doco desuca? Onde fica o banheiro? O te arai lá, doco desuca? Toire lá, doco desuca? Onde é que fica o cinema? Eiga, kan, lá, doco desuca? Você pode perguntar essas coisas aí. E quando você for praticar, se imagina perguntando isso para alguém. Você quer perguntar, onde é que está o controle remoto? Onde é que está o controle remoto? Por acaso, você estava aqui do meu lado. É, rimou com, rimou com. Controle remoto. Rimou do controlou. Controle. Rimou com, rimou com. Rimou com a doco. Rimou com a doco desuca? E se você praticar assim, eu tenho certeza que vai ser mais fácil. A próxima vez que você for tentar usar. Pergunta. Tem uma pergunta. Eu tenho uma dúvida. Eu sempre ouvi que o japonês escrevia da esquerda para a direita. Mas sempre ouvi que o japonês escrevia da direita para a esquerda. Eu sempre ouvi que o japonês escrevia da direita para a esquerda. Mas sempre ouvi que eu vejo os iraganais escritos da esquerda para a direita. Iniciante aqui. Eu vou responder essa pergunta. Então, japonês, você vai escrever, depende se você vai escrever em pé ou deitado. Porque japonês, você pode escrever assim ou assim. Você pode escrever em pé ou deitado. Quando você for escrever em pé, você vai fazer que nem em mangá. Vai ser da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Que você vai escrever a ordem das coisas, né? Mas, se você for escrever deitadinha. Vai ser da esquerda para a direita que você vai escrever. Então, depende. Se tiver escrito em pé, é de um jeito. Se tiver escrito deitado, é de outro jeito. Não é só hiragana. Hiragana, katakana e kanji. É tudo, né? Tudo na língua japonesa. Você vai escrever dessa forma. Beleza? Beleza?